A história da Bluey começou há muito tempo atrás, muito antes da cachorrinha da espécie Blue Heller vir ao mundo, muito antes mesmo. Para falar a verdade, a gente vai ter que voltar no tempo algumas décadas no passado, quando o avô da Bluey, o Mário, pai da sua mãe Chile, serviu ao exército australiano. Isso porque, caso você ainda não saiba, Bluey é um desenho que se passa na Austrália. Inclusive, a raça que Bluey e seu pai são, a Blue Heller, surgiu no país, assim como sua mãe e sua irmãzinha Bingo, que são da mesma espécie, mas uma variação chamada Hat Heller. E o avô da protagonista do nosso desenho, que se chama Mário, serviu ao exército da Austrália. E mais do que isso, ele foi um herói de guerra, como a gente pode notar pela condecoração que ele possui em sua casa chamada Cruz Vitória. Essa medalha de honra ao mérito é simplesmente a mais alta condecoração militar concedida por bravura na presença do inimigo. Em outras palavras, essa medalha é a rainha das medalhas, então pra que o vovô Mário a ganhasse, ele realmente precisou fazer algo muito heróico e destemida. O que talvez seja o motivo dele ser meio surdo e não conseguir escutar nada que a Bluey sussurra em seu ouvido. Já que muitos veteranos de guerra voltaram pra casa com esse problema por causa da exposição constante a barulhos de bombas. Pela linha do tempo que a gente vai mostrar logo à frente, é possível que tenha sido na Guerra do Vietnã. Já que pouca gente sabe, mas o país enviou mais de 8 mil soldados pra aquele conflito. E vovô Mário era um deles. A guerra teve seu auge nas décadas de 60 e 70. E guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante. Outra coisa legal a gente vê no episódio Vovô, que ele é um exímio conhecedor da floresta, que agora a gente sabe ser por causa da sua experiência militar. Em algum momento, depois de ter servido ao exército, Mário conhece a mãe da Tilly e se casa com ela. E até o momento não se sabe o nome dessa personagem, porque ainda não foi dito no desenho. Mas sabe-se que ela morreu em algum momento antes de Bluey nascer. E também que ela foi a responsável por ajudar a Tilly, quando criança, a não desistir de desenhar e também a ajudou a desenvolver o seu amor por cavalos. Mário e a sua esposa tiveram em algum momento entre a década de 70 e a década de 80, duas filhas. Brandy, a mais velha, e alguns anos depois Tilly, a mãe da Bluey e da Bingo. Guarda essa informação também, porque agora a gente vai falar do outro lado da família. O lado do Bandit, pai da Bluey. Bandit é o irmão do meio, sendo que no passado a gente pode notar que ele era aquele irmão que vivia tirando o sarro dos seus outros irmãos, principalmente do mais novo, o Stripe. No desenho, a gente vê que os responsáveis por colocar esses três irmãos no mundo foram a Chris e o Bob, os avós paternos da Bluey. E a gente sabe que nos anos 80, os três garotos já estavam nascidos. E eram crianças travessas, como a gente pode ver no episódio Conto de Fadas. Inclusive, Chris é daquelas avós que fazem tudo o que os netos querem. Eita, coisa boa! A verdade é que a gente não vê o Vovô Bob desde o episódio Vovôs, mas a gente sabe que o primeiro filho do casal é o irmão mais velho de Bandit, Zé, que apesar de ser o mais velho, é o único dos irmãos que não se casou ainda. Apesar dele ter conhecido a madrinha da Bluey e a Frisky, e agora eles estarem namorando. Zé trabalha em uma plataforma de petróleo, e por isso nunca passou o Natal com as sobrinhas. Depois de Zé, nasceu o Bandit, pai da protagonista da série, em algum momento provavelmente no final dos anos 70. Ele era o mais, digamos assim, perturbado entre os irmãos. Sempre pegava no pé do mais novo Stripe. O mais engraçado é que ele mesmo admite que era malvado, e depois ficou bonzinho. Um ponto pro Bandit pela honestidade, e outro ponto por ter se tornado uma pessoa melhor. O outro tio das cachorrinhas é o Stripe, que é bem mais novo que os dois irmãos, e nasceu provavelmente no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Ele também é casado com a Trixie. Eles devem ter se casado um pouco antes ou até mesmo depois do nascimento da Bluey. Agora que a gente conhece os dois lados da família, vamos continuar a linha do tempo, onde Tilly e Bandit se conhecem em algum momento dos anos 80, quando Bandit estava deixando de ser um garoto mau pra ser bom. Ela estava usando uma roupa de heroína e os dois eram bem novinhos ainda. E ela ajuda a quebrar o feitiço, entre aspas, que estava sobre Bandit, que o seu irmão Zé tinha colocado nele por ser mau. E ela simplesmente fala o nome dele, liberando ele de ficar em silêncio. Mas tudo indica que eles só foram se reencontrar muitos anos depois, em uma festa em Londres, onde provavelmente os dois estudavam, já que Bandit é arqueólogo. O que diga-se de passagem deve ser uma ótima profissão pra um cachorro, que consegue desenterrar dentre outras coisas, ossos. A gente vê isso no episódio O Show. Também é nesse episódio que a gente vê um dos momentos adultos da série, em que fica implícito que antes de Bluey nascer, Bandit e Tilly tiveram um outro bebê. Mas ao que parece, a Tilly sofreu um aborto espontâneo, o que nos leva a outro ponto interessante do desenho. A maternidade na família da Tilly é algo muito complicado, já que sua mãe morreu antes de ver suas netinhas, e tinha a suspeita de que Tilly não poderia ter bebês, principalmente depois do aborto. Já que a gente vê no episódio Macacões, em que as garotas conhecem a sua tia Brandy, que diga-se de passagem é idêntica a Bingo, a Tilly fala pra elas que Brandy não pode ter bebês, o que significa que ela é infértil. Então a gente imagina que quando a Bluey nasceu foi uma grande alegria, porque a suspeita era de que Tilly não poderia ter bebês. Mas infelizmente isso tem algum peso em sua mente, e ela acha que pode ainda assim falhar como mãe. Como é mostrado no episódio Corrida de Bebês, onde a gente vê que ela se sentia responsável por Bluey ainda não estar andando. O que acontece é o final do episódio, e que é muito emocionante. Quando o Bluey tinha só dois aninhos, nasce Bingo, sua irmã caçula, e pelo menos por enquanto única irmã. Eu estou saindo! Bem, quem vai levar meu bebê? Quando a série começou, o Bluey tinha seis anos de idade, fazendo sete ao longo dos episódios, enquanto o Bingo tinha quatro no início da série e faz cinco no episódio Parada de Mão. Stripe e Trixie têm dois filhinhos, que são os primos da Bluey e da Bingo. Eles se chamam Muffin, que nasceu entre um e dois anos depois de Bingo, e Sox, que nasceu dois anos depois de Muffin. Inclusive, se especula muito que Sox seja portador de autismo, mas isso ainda não foi confirmado pelos criadores da série. Isso porque, dentre os personagens que são todos cães, ele é o único que de vez em quando realmente age como um cachorro, andando sobre quatro patas e até mesmo mordendo. Muffin tinha três anos no início da série, e agora tem quatro. E Sox tinha um ano, e fez dois ao longo do desenho. A gente sabe que Bluey, além de ser muito criativa, gosta de brincar de ser médica, e já teve alguns animais favoritos, como zebra, morcegos e até mesmo cheetahs. Além disso, ela faz aulas de artes marciais, e sabe tocar flauta doce. Bingo, por outro lado, faz aulas de balé, ginástica, e joga mini-hockey, uma versão de hockey de grama, um esporte muito popular na Austrália. Outro fato interessante sobre a Bingo é que em seus primeiros dias na escola, ela fez amizade com uma cachorrinha chamada Laila, que a gente vai falar já já mais um pouquinho. Ao longo da sua infância, Bluey fez muitos amigos. Dentre eles, a gente pode destacar o Judo, o Frank, a Chloe, o Salsicha, a Cacau, o Mackenzie, dentre muitos outros. Sim, são muitos de verdade. Mas a gente tem que destacar uma amizade rápida e muito marcante da Bluey. O Jean-Luc, um cachorrinho canadense que falava francês e que estava no mesmo camping da Bluey. Apesar dela não entender o que ele falava, eles se divertiam e brincavam bastante juntos. Mas por não entender francês, ele se despede e ela não entende, achando que eles vão se ver novamente no dia seguinte, o que infelizmente não acontece. Enquanto brincavam, Bluey e Jean-Luc plantam a semente de um pêssego. E no final do desenho, a gente vê que a semente, com o passar de várias estações, cresceu e se tornou uma grande árvore, em que agora a adolescente Bluey senta para ler um livro. E surpreendentemente, depois de muitos anos, Jean-Luc reaparece no mesmo lugar. E eles se reencontram, com o final do episódio deixando em aberto o que acontece depois. Ao mesmo tempo, você lembra da Laila? A amiguinha que a Bingo fez no jardim de infância? Elas se tornaram melhores amigas. E simplesmente cresceram juntas. Se formando e estando uma sempre ao lado da outra, provando que às vezes boas amizades podem sim suportar o peso do tempo. Em paralelo ao crescimento das irmãs, é claro que seus amigos também cresceram. Mas a gente ainda não sabe como cada um deles ficou, suas aparências e formas de agir. Quem sabe isso ainda não vai ser explorado nos próximos episódios em temporadas futuras de Bluey, que pode ir acompanhando o desenvolvimento e a vida das duas irmãs. Que apesar de ser um desenho infantil, claramente ele foi feito para que os pais também assistissem. E não se sentissem entediados. Já que existem muitas mensagens tocantes e emocionantes ao longo do desenho. Que só adultos podem perceber. Mas sem dúvidas é um desenho muito, mas muito legal mesmo. Essa foi a história da Bluey do começo ao fim. Chegamos ao final do vídeo pessoal, mas a jornada continua. Dá uma olhada nesses vídeos sensacionais que estão prestes a aparecer. Com certeza você não vai querer perder o primeiro deles. Até logo!